Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Estou aqui. Eu não vou falar com vocês, estou tendo a falar. Estou no escorro, estou aqui deitada esperando o efeito da anestesia passar. Foi muito cesárea para quem estava perguntando. Mas estou muito feliz, muito grata a Deus que deu tudo certo. A Maria foi linda, 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 super saudável. E, nossa, tenho que agradecer mesmo. Novo feliz demais. E, nossa, tenho que agradecer. E, nossa, tenho que agradecer.